A Secretaria de Educação está realizando a primeira reunião com os gestores da nossa rede municipal para alinhar propostas para o ano letivo de 2023. Essa é a primeira reunião técnica diretiva com os gestores da rede municipal de Pedreiras. E a importância é alinhar todas as ações que nós vamos desenvolver em 2023, porque o foco é o aluno, é desenvolver a aprendizagem. É uma reunião de alinhamento e isso é bom que aconteça no início, porque é a partir desse alinhamento que a gente vai tomar todas as decisões. E como a gente costuma falar que trabalhamos em rede, isso é muito importante. A gente está reunido com todos os gestores gerais e gestores adjuntos das nossas 31 escolas da rede municipal de Pedreiras para passar o calendário letivo de 2023 e também para traçar estratégias, os programas que nós utilizaremos para quê? Para melhorar a educação, melhorar os índices de Pedreiras, melhorar o nosso aprendizado, porque o foco aqui tem sido o aluno.